A autorização do infanticídio, porque é isso que é o aborto, pela Argentina e o descompromisso agora dos Estados Unidos por esse governo de esquerda de não fazer parte da defesa da vida já na sua concepção, sem dúvida alguma vai impactar o Brasil. Mas diferente do que outros acham, o impacto aqui será positivo para nós conservadores. E eu vou dizer por quê. Porque quando os conservadores do Brasil e quando aqueles que nem se identificam como conservadores, mas são cristãos, mesmo que não tenha nenhuma identidade religiosa, eles estão percebendo o que está acontecendo nesses países onde a esquerda assumiu o poder. O resultado vai ser uma preocupação. O sinal de alerta para o povo cristão, para o povo conservador do Brasil, já está aceso. Se nós não tomarmos cuidado, a esquerda ou aqueles que se maqueiam de centro-direita, mas na verdade são lobos transvestidos de ovelhas, assumir o poder da nação, sem nenhum compromisso com a vida, sem nenhum compromisso anti-aborto, Nós, que já estamos com essa luz vermelha acesa, saberemos que o mesmo que está acontecendo na Argentina e nos Estados Unidos, poderá inevitavelmente acontecer no Brasil. Essa sinalização lá fora acende o nosso sinal de alerta e faz com que nós estejamos alertas. Nesse país, o aborto não prevalecerá.